Gosto de correr a noite, na estrada a noite. Aqui estou na estrada do Trifolha, estou indo para a Trifolhas. Estou indo para a Trifolha lá. Ligar uma caixa que eu esqueci. Esqueci de ligar o oxigênio. Caixa de tilápia. Gente, olha que perigo. Essa aqui está pequenininha, mas com certeza tem grande. Aqui galera, é o seguinte. Aqui o pessoal que gosta de correr, correr a noite, aqui na estrada. Olha que perigo galera. Não correr a noite, acabei de encontrar ela agora. Ela está morta, mas possivelmente a noite está andando muita. Então é o perigo para quem está andando, corre na noite na estrada. Perigo a cobra coral, olha que coisa bonita. Ela é linda, só que é muito perigoso. Eu queria divertir. Qualquer pessoa que quer achar uma filhotinha dessa na estrada, não matar, mas porém parar de ficar correndo a noite. Porque a noite, o animal gosta de ficar andando a noite para procurar. Alimento, então ele acaba picando em alguém. Então galerinha, serve de alerta. Não ficar andando na estrada, correndo. Aqui encontrei isso aqui, foi na estrada do Intrifor.